Para celebrar os 10 anos da família Galaxy, a Samsung desembarca pela primeira vez na cidade de São Francisco, aqui nos Estados Unidos, para apresentar a sua nova linha de smartphones. A gente veio acompanhar tudo de perto, que você confere agora. Essa é a nossa décima versão da linha S, um ano muito importante para a gente, onde a gente traz essa versão com muita inovação, com muita tecnologia. São três elementos agora, são três diferentes dispositivos, onde a gente diferencia cada um por tamanho de tela, quantidade de câmeras, para dar uma solução diferenciada para o consumidor. Ele vai ter agora três opções para escolher, entre outras opções de cores, opções de memória. Então a gente traz aí uma diferenciação entre esses modelos, mas são os modelos que vão trazer a mais alta tecnologia, a mais alta performance que a Samsung pode oferecer em smartphone hoje. O Galaxy S10e é a novidade da família. Ele será uma versão inicial para aqueles consumidores que desejam entrar na linha S. As versões S10 e S10 Plus chegam mais compactas, leves, com display cinematográfico, câmeras potentes, leitor biométrico na tela e um novo processador, que trará uma performance ainda melhor. Entre os diferenciais que podem chamar a atenção dos consumidores, está a bateria, que pode ser compartilhada. Para os três modelos, a gente tem uma função que permite que você compartilhe a sua bateria. Então você liga lá, a função chama-se Wireless Power Share, compartilhamento de bateria sem fio. E aí qualquer produto que tenha carregamento sem fio, você vai poder aproximar do seu S10, do seu S10e, do seu S10 Plus e carregar esse produto. Então ele vai doar bateria para aquele outro dispositivo, para tirar, por exemplo, você de uma situação de emergência, que está ficando sem bateria no outro dispositivo. Ou, num conforto, à noite, você coloca o seu S10 para carregar e coloca esse outro dispositivo com carregamento sem fio. Então você faz dois carregamentos simultâneos ali durante a noite ou enquanto está carregando o seu S10e. Sempre a nossa linha S é onde a gente traz o maior nível de performance, o maior nível de design, as inovações estão sempre na família S. E ano após ano a gente vem superando as expectativas do consumidor, trazendo melhores designs, trazendo mais opções de cor, memória, etc. Eu tenho certeza que os consumidores vão se apaixonar pelos novos modelos S10, S10e, S10e e S10e Plus. E esses modelos vão entregar ainda mais do que eles esperam. A gente sempre tem essa... a expectativa do consumidor e a nossa busca é sempre superar essa expectativa. Trazer mais inovação, trazer mais funcionalidade, trazer mais qualidade nas câmeras, etc. Durante o lançamento global também foi apresentado o modelo S10 5G, que será comercializado nos mercados que trabalham com essa tecnologia. O que não é o caso ainda do Brasil. Para comunicar seus novos produtos, a Samsung aumentou seu investimento em mídia e prepara a maior comunicação já realizada para a família S. Toda essa comunicação nós estamos fazendo globalmente, localmente com o Léo Burnet, para a ATL, a TAIL para tudo que é BTL, então toda a parte de ponto de venda, ativações nas plataformas de música que nós vamos investir, a RAP, Callings para toda a parte de CRM, Push Notification e CDM também, que é a junção de CRM com o meio digital, e ainda a Butato para toda a parte de digital e social. Essa comunicação está envolvendo, de início, grandes nomes de influenciadores, então a gente traz a Giovanna Lancelotti, que a gente já trabalhou com ela o ano passado, então a gente sustenta o trabalho dela novamente. O casal Coisa de Nerd, que hoje eles têm mais de 10 milhões de views no YouTube, eles têm muita força, principalmente pela parte de games e tecnológica. A gente traz pela primeira vez um grande influenciador, que tem mais de 13 milhões de seguidores, que é o Hugo Gloss, então ele estreia aqui com a gente amanhã no Unpacked em São Francisco, e vai trabalhar com a gente o ano inteiro. A gente traz novamente a Anitta, a gente renova o contrato com a Anitta, vem com muito mais força esse ano. Nós vamos trabalhar ela não só no meio digital, no online, mas também no offline, e de maneiras diferentes para trazer muitas surpresas para o consumidor. Vai ser muito bacana. Nós vamos ter alguns filmes em paralelo, e um deles inaugura a visão da Samsung para os próximos 10 anos em tecnologia, e é um filme maravilhoso, onde a gente convida o consumidor a desafiar as barreiras novamente dentro do tagline do What You Can't. Mas a Samsung, através de seus aparelhos, de todo o ecossistema, ajuda o consumidor a se inspirar cada vez mais em poder trazer um futuro que a gente não sabe ainda o que vai ser necessariamente. Então é um filme que fala sobre o futuro, tem uma trilha sonora maravilhosa da Doris Day, que fala justamente isso, o que será, será. Então é onde a gente mostra algumas inovações que a Samsung vem trabalhando e como elas vão poder ajudar o consumidor nesse futuro. E de olho no futuro, e com o intuito de surpreender o consumidor, a Samsung também apresentou o Galaxy Fold, o primeiro smartphone de tela dobrável do mercado. O aparelho deve chegar em abril e será comercializado por cerca de 2 mil dólares. Ainda não há informações para o mercado brasileiro. Take a look And you'll see Into your imagination We'll begin With a spin True What we'll see What we'll see Will define Explanation If you want to view Paradise Now simply look around And view it And anything you want to do it Want to change the world There's nothing to it We'll see Is posed OUT We'll idi Oi O Eu E Em E em